Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube! Aqui quem fala com vocês é o Igor do canal FireGamers trazendo mais um jogo de FIFA 16 modo carreira com o Liverpools galera! E sim moçada, e sim! Estamos com o Liverpool, contratações, temos que contratar bons jogadores para montar um time forte. E ganhar a Champions Cup, porque é a nossa última temporada do Liverpool. Eu sei, eu sei, eu sei, que tristeza, que tristeza. Custamos a chegar num time de ponta, como chegamos, ficamos só duas temporadas e já estamos saindo dele. Mas essa é a vida, essa é a vida de um treinador de futebol, de um manager, é sempre evoluir, evoluir, buscar novos desafios para conquistar novos títulos. Mas vamos lá para o jogo, né cara? Vamos lá parar do salve, porque vocês gostam do salve, então vamos embora! O salve de hoje vai para Ana Flávia, Daora Jovem, Matheus, GameBR e Eduardo Pili. Ana Flávia, Daora Jovem, Matheus, GameBR e Eduardo Pili foram as pessoas que me mandaram o salve. Está mandado o salve, então vamos lá para as transferências, dar uma olhada nos jogadores, vamos ver se a gente pode trazer alguém. E eu vou mostrar aqui, eu pesquisei os jogadores que vocês me mandaram, ok? Então galera, não dá para pesquisar todos os jogadores que vocês me mandam, não dá para contratar todos, mas eu coloquei alguns aqui sim, tá? Principalmente o goleiro que eu pedi e vocês mandaram, muito obrigado a todo mundo que mandou, que participou aí desses comentários, que deixaram seus comentários, muito obrigado mesmo. Então vamos lá, olha só, já tinha aqui pesquisado há muito tempo que está aqui o Jack Putland e é um cara interessante, a gente pode tentar trazê-lo, quem sabe, vamos pensar nisso. Temos também aqui o Timo Hoar, que também é muito bacana, o Bernd Lane, eu acho que é esse mesmo que vocês queriam que eu pesquisasse, o Dragowski que ainda está aqui, só que ele tem 20 anos, eu posso trazer o Dragowski, mas ele não vai entrar como titular, tá? Eu posso trazer o garoto e colocar ele só para treinar, 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 só que aí não adianta, é a nossa última temporada aqui no Liverpool, então trazer o Dragowski não seria muito interessante, já que ele não conseguiria jogar nessa temporada, tá? Tem aqui também o Diego Alves, 33 anos, bem interessante, podemos trazer, quem sabe, temos o Ter Stegen também do Barça, já mandei pesquisar o garoto, o Courtois seria um ótimo goleiro, só que 45 milhões é só o valor dele, imagina quanto que eles querem pelo Courtois, 26 anos, vale o que eles estão pedindo, mas eu não vou pagar tanto assim no goleiro, ok? Temos aqui também o goleiro Pantelimon, o goleiro Digimon, é o Digimon mesmo, acho que é o Digimon que evolui, não é? É o Digimon, é o Digimon mesmo que evolui, galera, é ele mesmo Temos também aqui o Daniel, lateral direita, já são outros jogadores que eu já tinha pesquisado, o Carvajal, o John Stones, tem aqui o Jonathan Tata, deixa eu até mandar dar uma observada aqui no Jonathan Tata, porque já perdi o relatório dele Tem o Dedé, mas o Dedé eu não estou interessado em trazer, já está com 30 anos, 78 de overall, quem sabe a gente pode trazer o Dedé, estou pensando, vamos ver, vamos ver Temos aqui também o Simone Romanolli, tem aqui também o Alessio Romanolli, porque eu não sabia qual dos dois Romanolli que me pediram pesquisar, então eu peguei os dois O Marquinhos está aqui também, Marquinhos do PSG, bem bacana, cara, ele tem 83 de overall, 24 anos, bem interessante, tomara que não seja muito caro Tem aqui também o Mustafi com 35 milhões, temos no lateral esquerdo o Ricardo Rodrigues, 59 milhões, Marcelo, Alexandro e aqui de meia direita o Garrett Bale, só que Garrett Bale não dá, né, cara É 119 milhões que o Manchester United está pedindo pelo Bale Tem aqui também o Theo Walcott, que pode ser a nossa primeira contratão, contratação O Pione Cisto já está aqui, pesquisadinho, 23 anos, 77 de overall, só que eu não sei, quem sabe a gente pode trazer para a reserva, tá, não sei se eu vou trazer ainda O Gelson Martins, que jogou com a gente na seleção de Portugal, também já está pesquisado Pô, Pogba não dá para trazer, é muito caro Arturo Vidal, talvez eu vou tentar trazer o Arturo, que ele dá um toque de qualidade ali no meio de campo E é um cara que ajuda muito na marcação, né Andrés Iniesta, 34 anos, não vou trazer porque ele não sai do Barcelona por nenhum dinheiro, cara, não sai Miralem Pijani, que também aqui já está pesquisado Temos o Sterling, o Marcos Reus, Eden Hazard, Halilovic, o Mesut Ozil Temos também o Kevin De Bruyne, só que o Kevin De Bruyne é quase impossível tirar ele do Manchester City Lucas Lima também está aqui com 80 de overall, 28 anos já, 28 anos já o Lucas Lima, tá doido Angel de Maria, a gente pode tentar trazer o Angel de Maria Felipe Coutinho também está aqui Torgan Hazard, vim pedir para pesquisar, está aí galera Lionel Messi, Soares, Paco Alcácer, Antônio Martial Mas o Antônio Martial eu já descartei, nós já temos atacante Se eu trouxer, se eu trouxer o atacante, será esse cara aqui galera Esse cara aqui, o Sérgio Agüero, eu quero contratar ele para o nosso time Ele e o jogador lá, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? O Soares, não, Alex Sanchez, ele e o Alex Sanchez eu quero trazer Pedido também para contratar o Carlitos Tevez, 34 anos, 87 de overall Será que vale a pena trazer o Tevez? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Temos aí também o Lorenzo Inzaig, se der bobeira a gente traz o Lorenzo Mas é ponta esquerda, nós já temos muito ponta esquerda, tá? Mas nós vamos tentar sim, vamos tentar Felipe Anderson é muito caro, é quase impossível tirar ele também ali da Lazio Cristiano Ronaldo não dá para tirar também do Real Madrid E aqui está o Alex Sanchez que nós estamos tentando contratar E eu vou pagar até 70 milhões para esse cara Então galera, foram esses os jogadores que eu pesquisei Alguns vocês mandaram, outros já tinham pesquisado Não dá para pesquisar todos porque não cabe aqui na lista de escolhidos, tá? Não dá, se eu começar a colocar muito, começa a tirar o restante Mas vamos trabalhar com esses jogadores É fortalecer mais o meio e um pouquinho o ataque E trazer um zagueiro só para o lugar do Louvre Do Louvre não Do... meu Deus, do Skirtle O Skirtle está precisando ali de alguém para jogar no lugar dele Porque já está muito velho Mas o que nós temos agora? Nós temos agora um jogo contra o Atlético de Madrid Um jogo valendo ali pela semifinal Então vamos jogar, né velho? Vamos jogar contra o Atlético de Madrid, vamos lá É só colocar o time titular para jogar? Eu acho que tem que ser o titular para jogar mesmo Contra o Atlético de Madrid, galera Ou pode ser que o reserva Quem sabe o reserva ou o titular Eu acho que eu vou de reserva mesmo Então vamos de reserva para cima do Atlético de Madrid, galera Vamos de time reserva Cinco minutos, modo lendário O tempo está bom Vai o time reserva Quem sabe a gente consegue passar aí por eles Copa Elite da Ásia aqui no King Fadding Stadium Liverpool contra o Atlético de Madrid Inglaterra contra a Espanha Mais uma vez Ah, a Inglaterra encontrando a Espanha Nesse campeonato Mais uma vez pegamos um time espanhol Primeiro Barcelona Depois Valencia Na verdade, primeiro Valencia Depois Barcelona E agora Atlético de Madrid Do outro lado tem Bayern de Munique E o time aqui da Ásia, cara Eu esqueci o nome dele É o Rally, não sei Ou Rally, sei lá Um trem assim, galera É um trem esquisito assim mesmo Os times já estão se adentrando a campo Fica de olho Nymar, Godse e Martínez E o Martínez ali Ele é atacante Então vamos ficar de olho no garoto Desculpa, desculpa, desculpa Deu uma torcida aqui Aí está Mario Godse Camisa 33 Aí está Martínez O Camisa, não faço a menor ideia O time Atlético de Madrid Que eu queria ter ido Eu queria, na verdade Ao invés de vir pro Liverpool Eu queria ter ido Pra Atlético de Madrid De Madrid, viu galera Eu queria ter ido Pra Atlético de Madrid Era um time que eu queria treinar Mas não recebemos convite Não recebemos propostas Do Atlético de Madrid, né cara Gostei muito De ser tirado do Barcelona Foi demais, cara Foi muito bom Aí vocês devem ter pensado assim Mas Igor Cara, o Barcelona é um time massa Eu sei, galera É um time massa mesmo É um time massa Mas é chato de se ver, cara É chato de se ver jogando Aquele estoque pra lá, pra cá E ganhando tudo, cara Que graça que tem isso Que graça que tem Você ganhar tudo Eles jogam num 4-3-3 4-3-3 Ou 4-5-1 Depende ali do jeito que você olha Pode ser os dois, tá Mas da Alamu Da Arábia Saudita É o juizão da partida de hoje Como eu estava falando É chato de se ver O Barcelona ganhando tudo Tem que perder de vez em quando Tem que perder Que aí bate a humildade Nos caras de novo E eles começam a jogar a bola Outra vez, entendeu Então vamos lá pro jogo Que o juizão já vai apitar Apitou Rola a bola Pra cima deles Liverpool Bola aqui com o Flanagan Ele recebe pelo meio Vai tocar lá em cima No Henrican Henrican fez o corte Trouxe pra dentro Pode tentar o chute O goleirão cai na bola E coloca pra escanteio O primeiro chute Do Liverpool E o goleirão já bota Essa bola pra escanteio Foi fraquinho Foi fraquinho Chutão pra frente Já do Atlético de Madrid Subiu ali a zaga A bola volta No pé de Aylori Ele abre aqui pela ponta direita Com o Godse Olha o Godse Triplou Trouxe pro meio Ele só não tem velocidade Mas ele sabe fazer as coisas Goool É do Liverpool Mario Godse De perna esquerda Menteu um bombaster Pra dentro do gol A bola foi lá no cantinho Batendo na bochecha Do goleiro E entrando Galera Desviou Foi por isso que ele acertou A bola no canto O goleiro lá Tentando Mas não pegou E depois da comemoração A bandeirinha de escanteio Bate bem no bililil Do Godse Deve ter doído pra caralho Ai meu Bilal Ai meu Bilal Mário Godse E já volta no Markovic Markovic viu o garoto Warwick passando E a bola nele Vai cortar pra dentro O garoto Warwick Tentou passar pela marcação Conseguiu Levou pro meio Pode tentar o chute De novo A bola bateu ali No Cranwaiter E foi pra escanteio É só escanteio Aparecendo ao time do Liverpool A Lana fez a tabela Rapidinha Com o Milner Milner tem aqui embaixo É o Kahn Já viu o garoto Warwick Bola nele Ele leva pra linha de fundo Pode tentar o cruzamento Segundo pau Quem vai subir Quem vai subir É o Mário Godse De novo Gol É do Liverpool Mário Godse É o chutaço dele De primeira Ele colocando essa bola No fundo do barbante Mário Godse É isso cara Tem que jogar bem Pra ser vendido Melhor ainda Cara Tem que jogar bem Pra ser vendido Saiu mostrando ali Sua camisa Seu jo Que seu jo Seu jo é Espanhol Como é que fala isso aí Alemão Como que fala em alemão Tá bom E já tá lá dentro Dois pro Liverpool Pro zero Com o Atlético de Madrid Ali do jogador Quem que é O Moreno né O Alberto Moreno Tenta chegar de novo O Milner Meteu a mão na bola O Jusson não deu nada Vem trazendo a bola Pra linha de fundo Pra fora Sem substituição Sem substituição Daqui a pouco A gente tira o Marco Vitt do jogo Vai entrando Miraland Pijanik E Felipe Coutinho Dois jogadores Que estamos tentando trazer Tá entrando em campo Olha o Miranda ali Cara Vocês viram o Miranda Feio pra cacete Velho Tá bem tentando descer Mário Gotts A bola vai sobrando Com o garoto O Orig Ele girou Tentou o chute Meu Deus Explode na trave Vai para a lateral É lateral Aparecendo ao time Do Atlético de Madrid Que giro Do jogador O Orig Olha a bobeira Da zaga do Liverpool Tem que chegar Tem que diminuir Essa pressão Não pode deixar Esse cara passar Tá trazendo a bola Pra dentro Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Olha o carrinho A bola explode Na trave Agora sim Lallana Já lançando Pra Barcovich Vem a ponta direita Toda livre A bola sai E a lateral Já fez o corte Já trouxe pra cá Já lançou na frente Pro Milner O Milner recebeu Pode cruzar No segundo pau Quem chega Quem chega Quem chega Tentou chegar ali Se eu não me engano Era o Flanagan Se não for o Flanagan É o Lallana Procurando ali O seu atacante A bola vem voltando Já para trás De Madrid O jogo inteiro Termina o juizão Da partida O jogo aqui No ar do Falai Halay Salay O campo esquisito Com nome gigantesco O time do Liverpool Está na final Está na final O Liverpool E quem sabe E já teremos uma contratação Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Aí você viu Dois golzinhos do Gotze Provavelmente foi o melhor Da partida Oito finalizações do Liverpool Três Atléticos de Madrid Cinco certas nossas Uma deles 46% de pós-bola Para a gente 54% para eles O Gotze O melhor jogador da partida Avançar E vamos embora É galera Deu zebra Deu zebra Deu zebra Deu zebra É Liverpool É ao rilau Contra o Liverpool Na final da Copa Elite Da Ásia Então vamos tomar cuidado Que esse time Vamos ficar de olho aberto O Firmino Estão oferecendo Assim 49 Eu vou colocar aqui 55 milhões 55 milhões Pelo Firmino Dinheiro da premiação 3.780.000 Recebemos 3.780.000 Por ter avançado de fase Então vamos tentar Ganhar essa parada Galera Vamos tentar ganhar Esse campeonato Vamos então para o jogo Galera Jogar aqui contra o Al Rilau O time Al Rilau Que tirou o bairro de Munique Vamos para cima deles É só mexer no time Já voltamos Aí está o time Para pegar O time do Al Rilau Hoje galera Miglionet Shaw Skirtle Sakoy Klein Na defesa Roberto Firmino Henderson E Brannag Ali no meio Neymar De Pei E Aubameyang No ataque Vamos para cima deles 5 minutos Modo lendário Está fechado o tempo Vamos ganhar aí Do Al Rilau É final galera Copa Elite Da Ásia Pré-Temporada Da Pré-Temporada Galera Aí está Deve ser para ficar de olho Nesse atacante Né Nara Se Al Usharani Al Usharani Al Usharani Vamos ficar de olho neles Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é aquilo ali Velho Como que ler Uma parada daquela Não dá para ler Essas Nossa Senhora Cara Imagina você ler Aquilo ali Bicho Que está no peito Para quem não sabe Eu não falei o que é não Mas é o que está escrito Ali no peito Do uniforme dele Deve ser Volkswagen Só pode Tem um símbolo da Volkswagen Em cima No mínimo ali embaixo Deve ser Volkswagen Só que escrito Em Ara Escrito em Ara E aí está o time do Liverpool Último e titular Com algumas mudanças Uma pequena mudança Ali na ponta direita Que é a entrada do Prana Ganhou O Rilau Veio no 5-3-2 5-3-2 É o jeito que eles jogam Vamos explorar As laterais Vamos explorar As laterais Como se fosse um gênio Do futebol Esse cara falando Eu sou o gênio Do futebol falando Aí está o garoto Neymar Espero muito de você Garoto Neymar Com a sua camisa A11 agora Ele está jogando Com a 11 O cara é saudito Também não pode Ele vai roubar Abdul Shalham Naham É o árbitro da partida Vamos então Liverpool contra Al Rilau Já soltou a bola Para cima deles Olha o Memphis Tentou segurar Leva essa bola Para dentro de fundo Trabalha Espera chegar o jogador Ele toca mais atrás É o Branagh Que fez um lançamentaço Cara Foi um ótimo cruzamento O Alba parou No tempo Saudita Mas já perdeu também Com o Henderson Henderson toca na frente Bolão para o Branagh Ele corta o primeiro Traz para o meio Linda a bola do Branagh Agora no Alba Olha o Alba Dentro da área Será que ele vai perder? Será que ele vai perder? Perdeu Não pode Alba Não pode perder Esses gols na frente Do goleiro Não pode Dar esse mole Henderson Bola atrás Com o Firmino Firmino põe no chão Já tocou no Neymar O garoto Ney Cortou para o meio Do jeito que ele gosta Você pode tentar No Alba No Alba No Alba Meiyang Ele recebe Espera alguém parecer Ninguém aparece Agora sim Firmino de frente Para o goleiro A bola vem sobrando de novo Firmino duas vezes Cara Duas vezes Ele conseguiu chutar As duas do goleiro Com o Branega Olha o Branega Tentou cortar Já está morto também Já está morto também O Branega Termina o segundo tempo E deve ser pênalti Não tem outra solução É pênalti mesmo Disputa de pênalti Liverpool contra Al-Hilal Vamos então Liverpool Já que vocês não conseguiram Fazer um golzinho Nesse time saudita Vem a Bameyang Para o chute Está lá dentro O primeiro gol Está lá dentro Está lá dentro Está lá dentro Agora é Miglione Contra Charani Charani E Miglione Bola para dentro do gol Firmino 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 Vamos Firmino Não erra garoto Não erra Lá vem Firmino Para a cobrança Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Agora é Farad Contra Miglione Lá vem Farad Bola no meio Farad Na mão do Miglione Agora é com você Memphis Depay Não erre Memphis Não erre Memphis Lá vem Memphis Para a cobrança Vai chutar Está lá dentro Também Bola no alto Defensável Agora é Miglione Contra Alenese Vai pular aqui Nessa ponta direita Na trave Pode terminar agora Galera Pode terminar agora É só fazer É só fazer É só fazer Deve estar no pé do Branigan Não É do Henderson Do Capitão Henderson Lá vem ele Para a cobrança Lá vem o Capitão Henderson Para a cobrança Olha ele Olha ele Olha ele De cabadinha De cabadinha Gol Do Liverpool E é o gol da vitória Na disputa de pênalti Uma defesa Do Miglione E um chute No travessão E a cabadinha Final do Henderson Para terminar Com chave de ouro Henderson dá uma cabadinha No meio do gol Sem chance de defesa Para o goleirão Do time Alfilau Já era para ter Tido há muito tempo Aí está o time do Liverpool Já comemorando Com a taça Ali em seus braços Todo mundo comemorando Vai posar para a foto O Liverpool Campeão da Copa Elite Da Ásia Galera Campeão da Copa Elite Da Ásia Vamos avançar então Moçada Nós tivemos aqui Uma proposta aceita Pelo Paris Saint Germain Pelo jogador Ângel de Maria Cara Eu vou dar o Firmino E não vou dar mais nada Em troca Só o Firmino Pelo Ângel de Maria Então eu já vou mandar aqui A proposta De 250 mil Três anos E vai ser fundamental No time Ângel de Maria Vamos ver se ele aceita Vim para o time Do Liverpool Né galera Aí tivemos outro aqui também Pelo Sterling 54 milhões Ele quer 200 mil Acho que o Sterling Vai ser um pouco complicado De trazer Mas ele quer 4 anos 200 mil E vai ser fundamental No time também Fundamental no time O Sterling O Felipe Coutinho Eles não aceitaram O que nós mandamos Eu vou aumentar aqui Então o Felipe Coutinho Aí vai para 50 milhões Então deixa eu aumentar Vou colocar 40 milhões mesmo 41 milhões Mais o Luiz Alberto Vamos ver se eles aceitam aí O Felipe Coutinho Pelo Luiz Alberto Mais 40 milhões O Chelsea não aceitou Os nossos 20 milhões Mais o Firmino Então vou colocar aqui 24 milhões Mais o Firmino Vamos ver se agora eles aceitam 130 milhões O Hazard não vale É galera Não vamos conseguir trazer o Agüero Não será dessa vez Que nós vamos trazer o Agüero Não conseguir chegar ali A um valor adequado Para trazê-lo Então o Bairro de Munique Encerrar as negociações Então não vai dar Para trazer o Agüero Não dá para trazer o Agüero Então tá bom cara Vamos tentar procurar Um outro aqui Já temos jogadores Na nossa lista De escolhidos E esse jogador Provavelmente Provavelmente É o Carlitos Tevez Ou aqui O Paco Alcácer Não vou trazer o Luizito Soares Porque não dá galera Não dá Ele é muito caro Já posso até mostrar para vocês Aqui Olha lá Entre 80 a 90 milhões Vou mandar então aqui Vou mandar 65 milhões Por ele Vocês vão ver A resposta do Barcelona Vai ser muito alto O Paco Alcácer Também é muito caro Mas ele eu vou tentar trazer Então Vamos lá Já vou mandar aqui também Para ele A nossa proposta De 42 milhões Eu quero e 50 Eu vou mandar 47 milhões E 800 47 800 Vamos ver Se o time ali Do Valencia Aceita cara E também Nós temos um outro aqui O Martial Eu não vou trazer Não quero trazer o Martial Então eu vou tentar aqui O Sérgio Agüero Também não dá Porque a gente acabou De receber uma proposta Não Olha lá Não dá Então é o Carlitos Tevez Me pediram O Carlitos Tevez É um cara bom Então eu vou tentar trazê-lo Ele tá mais barato ali Entre 32 e 38 Eu vou mandar 27 28 28 501 Ali Pelo Carlos Tevez Vamos ver Se o Boca Juniors Aceita né galera Vamos ver se eles aceitam Então moçada Nós temos agora Uma final contra o Chelsea Cara Mas eu não vou fazer ela Nesse vídeo tá Nós temos aqui Um jogador esperando Confirmação Que é o Alcott E temos dois jogadores Em espera Que eles vão responder Sim ou não Se vem ou não Para o nosso time Tá Dá pra gente trazer O Sterling e o Alcott Dá pra trazer os dois O Di Maria É um pau a pau ali Com o Firmino A gente troca o Firmino No Di Maria E aqui o Alcott Só tá esperando a gente Dizer sim pra ele Tá galera Eu acho que eu já vou dizer Sim pro Alcott Cara Ele tem 29 anos Nós vamos comprar ele Por 39 milhões Será que vale a pena Cara Eu estou meio indeciso Com o Alcott Não vou fazer uma votação Tá Não vou fazer uma votação Por que que eu não vou fazer uma votação Hoje é quarta-feira Amanhã é feriado Quinta-feira é feriado E eu não vou estar aqui Em BH Nesse feriado Então eu já vou gravar Todos os vídeos Hoje mesmo Na quarta-feira Por isso que eu não vou fazer votação Ok galera Eu vou aceitar Ou não aceitar Da minha cabeça Eu espero que vocês gostem Os jogadores Que a gente vai conseguir trazer Mas o Alcott Eu vou dar uma esperadinha ainda Aqui Vou colocar ele em espera Vou esperar só mais um pouquinho O Alcott Quem sabe daqui a pouco Você chegue no nosso time E é isso galera Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando da série Faça igual o bonequinho Like, like, like na cabeça Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais Até o próximo vídeo galera Foi o vídeo Tentou abrir aqui Em cima Era o Neymar Que estava aqui Conseguiu tomar o garoto Ney Olha lá Tem jogador bem aberto É o Markovic Dentro do cruzamento Pro Alba Pode fazer o Alba GOOOOOOOL E aí E aí Obrigado.